Yuri Alberto se manifesta após comemorar o gol contra o Inter. Bem-vindo ao canal de futebol. Se inscreva aqui nesse canal Bola News Oficial e também não esqueça de ativar o sino de notificação para não perder nenhuma notícia do mundo do futebol. Vamos ter manter atualizado. Dois meses após ser anunciado no Corinthians, Yuri Alberto enfrentou o Inter pela primeira vez desde que deixou Porto alegre. O centroavante foi o autor do segundo gol da equipe alvinegra, que colocou o time à frente no placar após o Inter abrir o marcador aos 49 segundos. Com isso, após o confronto, Yuri se manifestou pela primeira vez após toda a polêmica que envolveu sua ida a Ultimão. Questionado a respeito do vídeo que postou na sua apresentação, na qual iniciava com uma alusão à tradicional flauta do DVD entre as equipes, o atacante alvinegro afirmou que não se deu conta do fato, e que o motivo de ter compartilhado foi apenas os gols ilustrados no material. Deixe o seu like no vídeo para ficar informado o que acontece no mundo da bola, obrigado. Acabei nem me ligando nisso. Nunca fui a fundo pra saber sobre isso. Só vi o vídeo dos meus gols e quis compartilhar. Sou muito grato ao Inter e agora tô muito grato aqui, afirmou o atacante corintiano. Além disso, o centroavante respondeu a respeito da comemoração que exibiu após empurrar contra o gol de Daniel. Segundo Yuri seria um desrespeito com o time que defende não celebrar um tento importante, na qual significou a virada alvinegra no confronto. Quando eu jogava pelo Inter, eu fiz gol no Santos, que é meu ex-clube e comemorei igual. Não tem como não comemorar, se não é uma falta de respeito com o Corinthians, completou o jogador. Yuri Alberto deixou o Inter rumo ao Zenit e acabou regressando ao Brasil após poucos meses no velho continente. O torcedor futebol, na sua opinião, tu acha que foi um desrespeito com o Inter em comemorar o gol, ou, ele fez certo em comemorar o gol? Bota a sua opinião nos comentários no vídeo, porque o seu comentário é muito importante para o canal. Em seguida eu estou de volta para mais notícia de futebol.